Oi Luciano, aqui é Daniel de Aracaju, tudo bem? Olha só, nós estamos muito ansiosos com a inauguração da Havan Aracaju dia 17. Eu já vi você dançar, eu já vi você cozinhar, mas agora eu quero lançar um novo desafio para você. Será que você topa fazer uma música no estilo aracajuano? Oi Daniel, nem precisa pedir duas vezes, só que cantar não é o meu forte. Então eu vou chamar meu amigo Tirulipa para a gente cantar juntos. Ei bebê, vamos cantar a música da Havan feita para Aracaju? Tá massa, canta com a gente aí ó, é só pegar a letra, é assim ó. Vamos de Aracaju para o mundo, mostrar a força do conjunto, da mangaba pitombi cuscuz. É. Pois só aqui tem macaxeira, rato na palha verde e amarela. É verdade. Eita povo arretado para cantar, o grito de guerra. Vamos lá, força, garra, determinação. A Havan é Aracaju, a loja mais brasileira. Tem tudo, Eita Gota Serena, a primeira que o Sergipe viu. Vamos Aracaju, do Nordeste brasileiro. Com fãs pelo estado inteiro, é por você Brasil. A Havan é Aracaju, papai. E aí pessoal, gostaram? Vamos aproveitar tudo que eu aprendi lá na inauguração de Aracaju. Espero você.